e aí 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 galera beleza e aí e aí e aqui começando mais um vídeo para o canal galera o seguinte no vídeo de hoje estamos mais uma vez aqui no tz galera hoje eu vim tirar uma dúvida da galera né e é o que acontece quando você combina um fio de metal com uma bateria de carro né no caso eu tô aqui com bateria de caminhão mas você pode fazer o mesmo procedimento com uma bateria de carro tá então a gente começa a não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal se não for inscrito ativar também o cima das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai tá postando aqui no canal e não esquece também de seguir a gente no nosso canal de live que o link tá aí na descrição do vídeo tá e se você quiser participar do nosso servidor você vai ser bem-vindo tranquilo bom rapaziada muita gente fala que se você anexar um fio de metal e uma bateria de carro ela vai dar curto ou então eu você usa para fazer armadilha hoje eu tô fazendo teste galera e não é nada disso tá tô aqui com bateria de carro então é como vocês estão vendo tem aqui o espaço para o fio de metal e eu vou mostrar para vocês aqui vai estar com o nome cabo mas é um fio de metal tranquilo eu vim mostrar para vocês o que que acontece quando você anexa tá combina os dois aí tô com fio de metal aqui vou jogar para cá e não acontece nada rapaziada beleza como vocês viram aí não acontece nada a bateria tá quase no final da vida né tá quase descarregando mas quando você anexa o fio de metal não acontece nada porque porque a bateria vai servir como um gerador né então você anexando um fio de metal aí na bateria ela vai ficar servir como gerador então você consegue anexar uma luz de construção dessa consegue anexar um carregador de bateria desse quando consegue anexar também uma bobina de cabo né para puxar para longe ela vai servir exatamente como um gerador consegue anexar também até uma geladeira tranquilo então aqui tá conectado como vocês podem ver oi tá gerando energia né então enquanto a bateria tiver carga ela vai estar gerando vamos supor para uma luz de construção dessa anexa a luz de construção aqui na na bateria né anexou escolhe um lugar que você queira colocar né conectar aí é na sua base então ela vai servir praticamente como se fosse um gerador tá tá ligado aqui ali a luz de construção tá plugado na bateria tá e eu vou ligar ela para vocês verem aí ela funcionando tranquilo então tá aí ó a luz tá funcionando tá conectado na bateria enquanto tiver carga vai estar gerando energia aí para os equipamentos que vocês querem anexar né a geladeira também a mesma coisa você consegue anexar geladeira só que você só vai conseguir anexar o item por vez né aí para você anexar geladeira você vai ter que desplugar a luz de construção então você só vai conseguir usar um item por vez tá uma luz de construção uma geladeira tá em uma bateria de carro a não ser que você tenha mais coisas aí a não ser que você tenha mais baterias e fio de metal para você fazer o procedimento tá então aqui vou colocar geladeira né vou escolher um local aqui né coloquei e aqui eu vou ligar a geladeira e ela já vai estar funcionando aí é para vocês colocarem as cais de vocês e assim sucessivamente vai funcionar do mesmo jeito com a bobina e com o carregador de bateria só que a bobina é como se fosse uma extensão vai servir para você puxar da bateria para algum lugar longe e anexar alguma alguma desses desses itens né a bateria é um pouco bom porque ela não não faz muito barulho então se você joga no pvp aí não quer muito barulho e do gerador igual gerador faz você coloca uma bateria aí tranquilo o galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês mais uma vez se puderam deixar aquele like compartilhar eu agradeço se quiserem jogar no nosso servidor mais uma vez vão ser bem-vindos tá manda a mensagem lá que eu vou mandar as regras para vocês vocês participam hoje beleza e quem fala em é isso aqui games até o próximo vídeo falou